Só para vocês terem ideia, eu estou tendo uma impressão muito positiva, cada vez maior, das ONTs. Em pequenos detalhes, as ONTs têm me impressionado. Não somente no acabamento, mas no apuro de detalhes pequenos, por exemplo, da parte do painel, da eletrônica. Isso faz muita diferença quando vocês compram uma moto num valor de R$ 35.000. Hoje, as ONTs, você encontra motos de R$ 30.000 a R$ 35.000, R$ 36.000. Aqui em Salvador é R$ 36.500. Não sei se houve reajuste, mas é a 350E, a scooter R$ 36.500. Mas você vai de R$ 30.000 a R$ 36.500, a linha Zontes, que hoje abrange 7 modelos. Sendo que a mais em conta é a R$ 350.000. Mas todas elas têm o mesmo painel, o mesmo layout de painel e, garanto, o mesmo acabamento. E o acabamento Zontes é espetacular. É sério, gente. Não tomem como base fotos. Quem puder, vá num concessionário que tenha motos das ONTs e veja. Veja o acabamento. Olhe. Perceba como é bem acabado. Como o material não é um material vagabundo. E veja os detalhes. Se tem rebarba, os encaixes. Veja tudo. E uma coisa que eu prestei muita atenção nas ONTs e que você percebe de uma linha 350 Zontes e da linha 400 da Triumph é o acabamento. O acabamento das ONTs é muito melhor do que o acabamento da linha 400 da Triumph. Tio Chico, você tá falando mal das motos 400 da Triumph. Não. Não. Infelizmente, pra você que fica mais agoniado, eu tenho que dar essas pausas e explicar pros burros, pros estúpidos. Porque senão ele vai entender. Pô, o cara tá falando mal da minha 400. Não, estúpido. Não é, não. A 400 da Triumph são ótimas. São ótimas. São lindas. Eu super recomendo. Mas quando se fala em acabamento, não é melhor do que uma Zontes. Não é. Você pode ficar chateado. Pode se pernear. Você pode ficar chateadinho. Você pode arrancar, pegar a pinça da sua esposa e pedir pra ela arrancar os cabelos do seu fufu. Um a um. Pra você parar de ficar assim. Mas é um fato. Se você botar uma do lado da outra, você vai ver que a Zontes é mais bem acabada. E isso não é demérito. Não tira a qualidade da moto da Triumph, que é fabricada pela Bajad. Não tira a qualidade. Não tira o mérito. A moto é boa. Mas quando você vê o acabamento, a Zontes é muito melhor. Ponto final. Talvez alguns queiram discordar. Fica à vontade. Mas eu tenho uma Zontes. E eu tenho uma Triumph. E aí vamos pro ponto mais absurdo. Vocês sabem que agora eu tô com a Tiger 900. Uma versão topo. Rally Pro. Não é que o painel da minha Zontes 350i, que custou R$ 36.500, é 10 vezes melhor do que o painel da minha Tiger. É louco. Primeiro. O painel da Tiger 900 é o mesmo painel da Tiger 1200. É o mesmo. O layout do painel da Tiger é absolutamente mal aproveitado. Você tem um painel TFT de ótima resolução, mas super mal aproveitado o layout. O layout com poucas informações visíveis. A moto tem TPMS, que é o sensor de pressão dos pneus e temperatura. Mas você tem que ir pra uma função pra ver isso. Enquanto o da Zontes 350 tá lá, à vista. Você tá pilotando e você tá vendo lá. Pressão do pneu dianteiro e temperatura. Pressão do pneu traseiro e temperatura. Sem apertar nada. Tá lá, na tua vista. Você tá vendo e monitorando tudo. Você vê a hora. Você vê tudo. Tudo claro. Combustível, RPM, velocidade, odômetro. Odômetro. Você consegue ver o consumo em tempo real. O consumo parcial. Tudo na tela. E nós estamos falando de uma moto de 36.500 reais. E esse mesmo painel você vai achar na moto de 30 mil reais das Zontes. Então, nessas horas, eu fico pensando assim. Putz. Por quê? Por que que uma marca como a Triumph, ela não busca melhorar seus processos? Deixar um painel mais bem visível. Um layout mais bem feito. Mais fácil de leitura. Até porque você tem uma moto com muita eletrônica. Isso é valor agregado. Você tem tudo isso. Cobra por isso. Mas na hora do caboclo tá lá pilotando. Ele quer tudo na mão. Tudo na hora. Você não tem que ficar apertando o botão pra ver. Aí alguém que é fanboy da marca vai dizer assim. Ah, mas você aperta o botão. É simples. Você faz isso e aquilo e você alcança. Pô, amiguinho. Presta atenção. Qualquer descuido. Qualquer falta de atenção. Pode ser a diferença entre sua vida e a não vida. É o gato de chorô, jingue, pô. Então, sem chorumelas. Tudo tem que estar à vista. Tem que estar lá. Fácil, prático. E as ondes, por duas vezes e meia menos, ou três vezes a menos. Vamos botar três vezes. Duas e meia, não. Três vezes menos o valor. Você tem um painel muito melhor. Muito mais completo. Por simples layout. Então, gente. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção nessas coisas. E vamos deixar de ser preconceituoso com algumas marcas. Eu não estou desqualificando a Triumph. Não estou desqualificando a Tiger. Não estou desqualificando as 400 da Triumph. Não. Mas as críticas, elas precisam ser feitas para que essas marcas melhorem. Elas precisam melhorar. E se tem uma marca que tem um produto muito mais barato. Não estou dizendo que o produto é barato. Mas em comparação. Mas um produto com preço inferior. Vamos usar esse termo. Com preço inferior. E que tem uma qualidade maior de acabamento. E de layout de tela. Tio Chico, você só está falando do layout de tela. Mas o resto é matador da Scrambler 400. Olha. Não é bem assim não, viu. As ontem eu estou bastante satisfeito com o acabamento. Com tecnologia. Com tudo que eu tenho visto. Não somente na minha 350E. Mas nas outras. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Porque a gente tem a Scrambler 400X. Que é uma moto excelente. Junto com a Speed. Gente, as motos são lindas. Quem for numa Triumph e observar as duas. São lindas. Lindas. São absolutamente lindas. 35 mil reais. Não é barato, gente. Pelo amor. Não estamos falando de moto barata. Mas a gente está falando de motos de 40 cavalos. São lindas. E quando a gente está vendo porcaria da Honda. Vendendo moto de 24 cavalos. 24.9 cavalos. Que é a Saara 300. R$ 40 mil reais. Loucura. Você vai no atráfico. Você leva uma moto com controle de tração. Com tudo. Mapa de potência. O baralho. Linda. Por 35. E 40 cavalos. São lindas. Por isso que eu não quero que vocês fiquem pensando que eu estou criticando. Mas eu estou dando um parâmetro que o chinês hoje está brocando. Que é a linha Zontes. Aí você vai nas Zontes. Você tem motos aí de 41 cavalos. No caso da Scuda é 39. Dando show. E pelo preço. Mesmo preço. Estão brigando. Enquanto a Honda está botando em você aí. Numa Saara 334. 35. 40 mil. Numa CB300F. Botando aí 30 mil. Tornado. 34 mil. Então. Critério. Vamos pensar nessas coisas. A manutenção. Obviamente que Honda é mais barata. Mas. Tem que fazer a conta. Né. Do que está entregando. Do que você está pagando. E do que você está recebendo. Então. É. A gente está vivendo um momento muito legal. no mercado de motos brasileiro. Com motos vindo. Por isso que eu não. Não é uma queixa que eu estou fazendo. Ah. Triumph é uma porcaria. Bajaj não presta. É. E vamos falar da Bajaj também. Né. Que a Bajaj está entregando a Dominar 400. Que é espetacular. Por 25 mil. Parece que teve um reajuste. Eu não sei quanto é que ficou. Não interessa. Se botar mil reais de reajuste. Ainda está. Muito mais barato. Dominar 400. Espetacular. 40 cavalos. A moto é linda. Ela não tem um acabamento primoroso. Mas ela é linda. Ela é linda. Tá. A moto boa. Uma moto muito boa sim. Recomendo. Não estou recomendando no momento. Porque há um problema de montagem. Eu acho que até o final do ano. Dezembro. A Bajaj vai ajustar isso. Tá. Então espera. Você está querendo comprar uma Dominar 400. Espera o ano que vem. Não compra agora não. Você vai pegar a moto aí com problema de montagem. Não faz isso não. Mas a moto é ruim tio Chico. De forma alguma. Todas as três da Bajaj são espetaculares. Agora com freio ABS nos dois canais. Desde a 160. Olha que coisa legal no mercado. A Shinerai vai trazer uma moto agora de 20 cavalos. Com ABS. Uma crossover. Trouxe a Urban. Com ABS. Com controle de tração. Uma scooter. Então vejam. O copo meio cheio em relação ao nosso mercado. A gente está com problemas sérios aí de distribuição. Essas marcas estão com dificuldade, né? Para entregar. Mas olha a efervescência de modelos legais e opções que a gente não tinha há cinco anos atrás. Não tínhamos. A Royal vai trazer uma moto que vai atender duas motos. Que vai atender uma demanda absurda no mercado. Que a Himalayan 450 e a Guerrilha. Essas duas motos, quando elas chegarem no Brasil, elas vão gerar um movimento complementar a Zontes, a Scamber 400X com a Speed, com a Abadjad, dominar 400. E as outras que virão, se chegar a NS, se chegarem outras motos da Abadjad, também. Junto com essas duas motos da Royal, a Himalayan 450 e a Guerrilha, que é o mesmo motor, a mesma plataforma, mesmo powertrain. Essas duas motos, que só vão chegar ano que vem, tá gente? Só ano que vem. A Guerrilha deve chegar lá, sei lá, segundo semestre. Mas isso vai gerar um movimento tão absurdo de coisa positiva e opções. São motos de 40 cavalos. Pense. A Guerrilha é uma moto, uma street belíssima. Que vai atender absolutamente todos os públicos. Obviamente, não iniciantes. Eu não vou indicar para iniciantes. Mas todo o público vai poder rodar numa Guerrilha. Pensem nisso. Você que está na cidade, você que quer viajar, é uma moto que vai ser uma moto extremamente versátil. O cara que vai pensar assim, pô, não vou pegar uma FZ25. Já foi. Não vou pegar. É melhor pegar uma Guerrilha. Talvez a pessoa não pegue uma Guerrilha por uma questão de gosto, de design. Eu acho linda. Porque para mim, moto com cara de moto, farol redondo. Mas pense, uma Himalaya, ela é uma moto mais pesada, mais alta. Talvez as pessoas com estatura menor não consigam. E é um fator limitante. Mas pense nas pessoas mais altas, ou pessoas que querem uma moto mais robusta, uma moto que possa transpor obstáculos. Tem Himalaya. Aí vai para uma Street, que é a Guerrilha. Para a pessoa que tem uma estatura menor, quer rodar na cidade, aquela manobrabilidade mais fácil. Não vai ser leve. Mas acredito que vá para uns 185 quilos. Mesmo peso aí de uma Hunter. Vocês pararam para pensar que loucura que vai ser no ano que vem? No nosso mercado? Já imaginaram quanta moto legal nós teremos? Vamos enfrentar muitos problemas de preço, oscilação do dólar, frete caro. Eu estou logo falando para vocês. Acalmem o coração de vocês. Tenham paciência. Paciência é uma virtude. Em momentos difíceis que a gente está passando globalmente falando. Economias estão dissolvendo lá na Ásia. Dólar instável, eleições nos Estados Unidos até o final do ano, até novembro, frete caro, instabilidade econômica no nosso país. Quem faz um planejamento, ou seja, poupa grana, aplica o dinheiro no momento certo, junta a grana, planeja a compra para meses à frente, consegue fazer uma ótima aquisição. Então tudo isso que eu estou falando é para vocês verem como 2025 vai ser um ano legal. 2026, planejem a compra, não sejam afobados, não tenham a síndrome do Fufu Formigante usando Fufu Mentol ou não. Vejam, teremos Guerrilha, 450, 40 cavalos, Himalayan, 450, 40 cavalos, temos a Zontes, toda a linha Zontes com 41 cavalos, a Zontes 350E, Scooter de 39, espetacular. Temos as duas da Triumph, a Scrambler 400X e a Speed, quem sabe a própria Triumph anuncie no ano que vem, eu acho mais difícil, mas sem emoções. A babinha não está escorrendo aqui não. Quem sabe uma Triumph Tiger 400, pode ser? Eu não duvido não. Pode ser para 2026, mas sem a babinha escorrer, tá? Pode ser, é uma especulação, mas não deixe de comprar sua Scrambler não. Calma, amigo, calma, calabresa. Então olha quantas opções. A Bajad, talvez o ANS 400 venha, mas mesmo não vindo, você tem a Dominar 400, que é excelente, Dominar 200, Dominar 160. São muitas opções legais. Eu sei que para muitos não tem concessionária perto, mas se você está num raio aí de 200km, você vai ter oportunidade de rodar numa moto dessa, comprar, sem ter que comprar uma Honda, sem ter que comprar uma Yamaha, que basta você olhar por 5 minutos, a carenagem fura, e ela enferruja sozinha. Aliás, a gente enferruja, né? A gente oxida. Por que a moto não vai oxidar? Mas só que a Yamaha, ela oxida fácil, fácil. Enfim, vejam, dessa forma, a gente está vivendo uma dualidade de emoções e de situações. Estamos vivendo um momento único no mercado brasileiro de motos, de efervescência de produtos, de modelos bons, mas ao mesmo tempo também de estabilidade econômica que nos leva a uma ansiedade que é prejudicial. Porque o brasileiro é imediatista, ele quer agora e não é assim. Você quer fazer uma boa compra? Planeja. Você quer fazer uma boa compra? Você quer fazer uma boa compra? Você quer fazer uma boa compra? Você precisa agora? O que foi fazer? O que foi? Está chegando? Eu não vou mentir, me divirto com você sim, mas não, não, não quero ser seu amigo. Eu trago notícias de longe, não ouço a sussurro do outro lado do mundo, mas seu coração é se vou machucar. Sou um mensageiro do apocalipse, um cavaleiro das verdadeiras notícias, essa mesmo que você tem medo. A vida dura, não se iluda, você consegue piorar, mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias, não te pecar. Você pode pagar, você pode manter, você precisa agora. Cuidado com sua pergunta, o cavaleiro das notícias verdadeiras, podem machucar. Não, não vou mentir, me divirto com você sim, mas não, não, não quero ser seu amigo. Não trago notícias de longe, não ouço a sussurro do outro lado do mundo, mas seu coração é se vou machucar. É se vou machucar. Sou um mensageiro do apocalipse, o cavaleiro das verdadeiras notícias, se essa mesmo que você tem medo. A vida dura, não se iluda, você muda, você consegue piorar, mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias, não te pecar. Você pode pagar, você pode manter, você precisa agora. Cuidado com sua pergunta, o cavaleiro das verdadeiras notícias, não te pecar, mas sou o cara.